Fala aí, galerinha, Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês e voltamos com Pathfinder. Vamos continuar a série. Eita, elemental d'água ali, hein? Já vi. Nossa, grande! Nível 8! Não dá, não dá, não dá. Nível 8 não dá, galera. Ou será que dá, mona? Apesar que a gente, né, descansou. Vamos tentar? Vamos tentar? Vamos tentar? Já deu os buff? Hum, aqui vai ser hard, hein, molecada? Ele tirou... Ah, começamos. Então... Será que eu consigo aqui diminuir a CA dele? Passou, pegou. Pegou, muito bom. É... Eu acho que dá, galera. Eu acho que dá. Baldar. Baldar. Caramba, hein, velho. Até dá, mas vocês não acertam? Prayer. Tem redução de dano? Ué, não tô lembrado, galera. Pera aí. Elemental d'água grande, extraplanar, nível 8 de Outro Mundo, tamanho grande, velocidade, força, ataque poderoso, redução de dano, tem sim. Nossa, e sem exceção, hein? É, o toque é easy, muito bom. É, não, não, não é tão hard, não, galera. Dá pra... Dá pra tentar passar. Só que ele tem três passar, né? Quer ver, ó. Ah, e o efeito ali tá com bug, ó. Ele em ataque, o ataque pode pegar quem tiver adjacente, ok? É basicamente isso. É... Knight passa. Boa. Ah, ele tem também isso? Hum, pera aí, galera. Pera aí. Boa, 13. E reduziu 5, era pra ter sugado 18. Excelente. Maravilha. Ah lá, ó, tá vendo? Mano, é forte esse ataque dele, hein, cara. Caramba, velho. Hum, sugou muito pouco. Errou, Knight. Vai, Baldar. Vai, Baldar. Ah, não, Baldar. Caramba. Congelar. Aê, 6. Errou. 7. Ai, matou. É, galera. Quem disse que seria fácil aqui, hein? Eu posso usar e enredar nele, né? Tentar. Boa. 159 de experiência. Esse aqui foi complicado, hein, galerinha. Caramba. Porta da Morte. Porta da Morte. Tomamos um pau, mano. Usa um Blast já. E vamos assim, né? Vamos assim. Tinha nada aqui? Opa. Tem sim. Cura, excelente. E esse anel aí? É... Não identificado. Aqui parece ser uma passagem, né? Bem. Ah, mas eu vim pegar só a informação da porta, não é, galera? Quer ver? É... A porta da sessão... Usando uma tocha próxima. Tá, vamos lá. Essa porta aqui também não abre. Ah, aqui, ó. Ó. Ah, salva. Boa. Trap. Sério? Achei que ela dava a volta. Um clérigo nível 1. Foca esse aqui. Boa. Achei uma chave. Eu acho que era essa. Uma massa, uma porta aqui, outra porta ali. Feroz. Nível 3. Aqui. Ai, não, não. Aqui, aqui, aqui. Aguenta, aguenta. Ai, 10. Não, não, não aguenta, gente. Boa. É ele, é ele. Aê, boa. Maravilha. Caramba, galera. Que susto, hein. Mano. Opa, um amuleto. Pena que ninguém tem, hein. Conhecimento arcano. Aê, ok. Agora tem essa porta aqui. Foca isso, foca isso. Aê, boa. Agora é ele, né? Trocou de arma. Turno começou de novo. Atacou. Ok, atacou. Top, hein, mano. Tá bem melhor pra entender o combate agora. Mesmo sendo em ação. Que foda, hein. Né, galera? Top, hein. Oxi. Passagem secreta aqui. Cuidado. A gente tá muito pesado, né? Essa poção aqui é invisibilidade? Não, nublar. Nossa, excelente, hein. Coloque, então. Pera aí, eu abri aqui? Ah, não. Aqui é outra porta, né? Só tem um. Então foca. Errou. Maravilha. Aê, top. Pode meteoro? Isso aqui é novo, hein. Eu nunca vi. Nem no Kingmaker, mano. Que legal. É, galera. Será que eu consigo descansar aqui? Apesar que eu não usei tudo ainda, né? Né, pessoal? Vamos tentar assim mesmo, né? Certo? Cuidado, cuidado. Opa. Isso aqui está estranho. Ai. É só um? Dois, dois. Boa. Vixe, mano. Puzzle. E esse puzzle seria pra quem, cara? Não é? Deixa eu ver. Pera aí, então. Isso aqui eu sou bom pra memorizar, tá, galera? Agora, deixa eu ver. Já foi assim. Já foi assim. Já foi assim. Então. Ok. A vida é uma merda e tal. Não. Não também. A chave. Parece que nada explica. Ué, galera. Ué. Bem. Certo. Pera aí, eu posso colocar o mesmo símbolo, galera. Caramba, velho. Como que eu vou descobrir isso aqui? Nossa, mano. Que isso, jogo? Pera aí. Pera aí, pessoal. Agora. Tem outra porta? Agora ferrou, hein? Bem. Bem, na verdade, ali, eu não sou obrigado... Eu não sou obrigado a fazer esse... Esse puzzle aqui. Não tem nenhuma referência aqui, jogada, perto. Vou ter que deixar passar. Que pena, hein? Eu queria. Queria tentar. Talvez lá pra frente tenha alguma coisa, né? Que mostre, sei lá. Porque, por enquanto, aqui não tem. Ó, o jogo mandou a gente acampar primeiro. Vamos tentar. Eita, que legal. Ahn. Caramba. Ué, de novo ele falou isso? Ahn. Sua fome, fome do escuro, envie para mim. Ele vai matar, né? Nossa. Eita, moleque. Que tão comendo. Mano. Ah, que bem louco. E aí? Você se apressa no demônio, mas o ar parece crescer mais espesso a cada passo. Você se sente como se estivesse assistindo debaixo da água. Enquanto vê os mestiços caírem de joelhos, um após o outro e rastejar para o corpo de Asmar. Você ouve suas presas rasgando a carne. Você ouve o do sangue. Você ouve o do sangue. Se espalhar, né? Parece. Você ouve os antigos mestiços rosnando como animais. Tá. Seus companheiros se contorcem em agonia. Ah lá, eu tô meio zonzo. Uma embreagem na cabeça. Essa embreagem é boa, né? Vixe. Sério? Ele se atreve a tentá-lo com o doce cheiro da carne. Não vai comer não, cara. Aqui eu posso pegar o caminho mítico do demônio. Do mal, né? E eu posso continuar com o caminho mítico do anjo. Então isso aqui é uma escolha muito importante no jogo. É claro, né? Bateu um print, né? Ai, matou. Não, não matou. O demônio convulsiva em dor quando a luz o alcança. O que você é? Destrua esse verme. Opa, opa, opa. Aliado, né, mano? Puts. E eu queria que ele fosse aliado da gente, galera. Mano. Bem. Ela é forte? Formulário 1. Inquistor. Nível 6. É forte, mano. Golpe preciso. E flanco proeminente. Tá, só deixa eu ver isso aqui que eu não lembro. Pera aí. Flanquear a mesma criatura dá um bônus de mais 4 pro acerto. Nossa, é muito forte. Ih, mais o que? Pera aí. Além disso, se você rolar um acerto crítico contra a criatura flanqueada, provoca um ataque de oportunidade do seu aliado. Nossa, isso aqui é muito bom. Eu usava no Kingmaker. No pessoal. Legal. Então vamos lá. Entego. Ai, é em área, né? Não vale a pena. Quem que é ele? Ataca seu amigo. Tira um mesmo. Já era? Coitado. Ela usou o quê? Bem. Bless. Já chega perto. Baldar. Ai, Baldar. Que porcaria, hein? Knight. Boa, Knight. Maravilha. Boa. Nossa, crítico. 14. Que sugada, mano. Caramba, galera. Sugou demais. Nossa, ninguém tira número alto. Quanto que a... É 18. Ah lá, o flanqueado. Menos 3. Bem. Ah, boa. E aí? Ele morreu. Eu acho que ele morreu, galera. Mas eu queria ele. Ah, mais batalha? Quase. Esse aqui é fraquinho, tá, galera? Esse aqui é... Só que ele tem redução de dano, né? Tem essa. Então vem pra cá. Boa. Continua atacando ela, que é a mais forte, né, mano? Ó, punir o mal. Eu poderia usar porque ela é caótico e mal. Mas deixa eu tentar matar. Ai, 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 Knight. Ai, 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 ai. Hum, agora ferrou, hein? Agora ferrou, galera. Que se dane. Nossa, que top. Sorte, hein? Errou. Tá. Baldar. Está com medo. Causou fear nele. Só um turno, tá? Só mais um turno. Errou ali. Errou. Boa. Fear também. Quanto tempo? Ali. É, Knight. Ferrou, hein? Se cura. Ah, sugou só um. Maravilha. E você vem perto e ataca. Baldar voltou. Opa. Opa. Aqui já era, né? Solta, vai. Solta que aqui tá fácil, né? Sete. Três. Dois. Curou. Boa. Acabou. Acabou, galera. E aí? Eu não vou te matar. Eu não vou te matar. Vou ser inútil, Len. Você é inútil, Len. Você é inútil, Len. É verdade. E aí? Você é inútil, Len. Inspecione a ferida no seu peito. Então você tem servido Savamek esse tempo todo? Por que você não tentou nos impedir de ir para dentro do labirinto? Você disse que passou pelo mesmo ritual. Isso significa que você comeu carne humana também? Junte-se a mim. Mano, junte-se a mim? Como que seria isso aqui, velho? Como que seria isso aqui? Nossa, cara, olha isso. E eu quero ele. Oh, não. Você precisa de idiota como Lan. Então você vai se ferrar, cara. Top. Tô curtindo a trama, hein, mano? Tá da hora. Então você acha que somos fracos, Wendewog? Diga-me, qual de nós está escraindo na terra agora? Sustando as pessoas fortes não se tornou em um conquistador. Se tornou em um pedido de pedaço. O final gong ainda não se derrubou, Lan. Mas quando se derrubou, você vai se esquecer de ser tão louco. É, galera. Eu acho que não teria como pegar ele não, ó. É da história mesmo. Ele é do mal, tá? Ou talvez sim, né? Se eu escolhesse comer a carne. Ah, é verdade. Se eu escolhesse o caminho do demônio, a gente ia pegar ele. É isso mesmo. Eu acho que você era melhor do que isso. Eu acho que você era orgulhoso da sua heritagem. Mas você está disposto a escravar no seu pedaço antes de qualquer um que é um pouco mais forte do que você. Você não é um mongrel. Você não é um mongrel. Você não tem uma ideia do significado da família ou da tribuna. Ó, eu vou atacar ele, mano. Você não vai trair alguém de novo. É tipo o Tartuck do primeiro, né? Legal, legal. Wendu. Ok. Mais importante, missão concluída. Mas as crianças morreram, né? Bem, eu serei amaldiçoado. Acontece que o velho Horan não é tão louco quanto todos nós pensávamos. É... Realmente eram demônios aqui embaixo. Certo? Arbus. Hum. Este lugar deve ser queimado com chama sagrada. E aí, o que acontece? O lugar é invadido com demônios. Mas essa não é a parte pior. Está trabalhando para os demônios todo esse tempo. Atraindo os jovens no labirinto, tá? Os mestiços, né? Podemos ainda ser capazes de salvar esses. Mas eu suponho todos... Não, que todos os adolescentes... Que? Já são monstros, né? É isso? Bem... Você acha como tolo? Como ele poderia? Ele enganou então se foi e tal... Hum... Espera aí... Como está sua perna? Melhor que ontem. Tá? É hora de sair daqui. Chefe, acho que vou levar nossos visitantes à superfície. E vou continuar. Algo interessante está acontecendo lá fora no mundo. Talvez seja a minha chance de fazer algo mais útil do que esfolar ratos de caverna. Legal. Espera aí... Ok. Acho que ele vai com a gente mesmo. Eu não sei o que esses documentos são, mas tenho certeza de que essa chave será útil. Volte para Kenabres. Tá. Despacho do ocultista. Certo? E aí? Já? Hum? Essa aqui eu quero. Poção. Poção. Só isso. Como que eu saio daqui? É por aqui? Não, a gente veio por aqui, não foi? Ou não? É aqui mesmo, hein, galera? Ó. Ó, conquista. Ainda? Ok. Ah. Tá aí. É aí que a gente entra. Fechou. Pera aí. A gente veio de onde foi subir. Bem, vamos subir, né? Opa, opa, opa. Como que é? Guarnição cinzenta. Vixe, olha o barulho de batalha já. Hum, eita, eita, eita. Pô, tem um fodão aqui, velho. Não, mas... Tá bugado aqui. Olha. Nossa, parecia que tava bugado. Eita. Quake, é isso? Olha, um meio orc. Que legal, mano. Pra quem não sabe, se eu não me engano, é o orc... É, o meio orc é um cruzamento de humano com orc, não é? É, o meio orc... Ah, não. O meio orc diante de você. Veste uma armadura adornada com... Seus olhos castanhos são duros e focados. E sua voz firme parece acostumada a dar ordens. Ela te surpreende surpresa, julgando se você é amigo ou inimigo. E abre a boca para lhe perguntar uma coisa. Mas congela quando ela... Vê... A Niveia. Galera, durante os diálogos vai ter muito corte porque tem muita falha de texto, tá? Então, é... Infelizmente vai ter que ser assim. Beleza? Ah, tá. Fechou. Peraí. A Niveia. Eu... Eu quase perdia toda a esperança. Tudo está bem, Beth. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Essa aqui é uma nova amiga. Ela se aproximou aqueles de nós que sobreviveram a caixa e nos deixou até a surpresa. Sem ela, nunca se tornamos. Eu não me apresentarei a minha espécie, Erebeth Tirabade. Coração do veículo. Até que a armadura chegue, eu sou a guarda temporária de Canabras. E você está apenas no tempo. Como você pode ver, estamos no meio de uma batalha. E... Qual é seu alvo nessa batalha? E eu tenho informações importantes sobre a localização de um cultista. Muito bom. Repórtame-me em full quando vamos voltar ao coração do Defender. É a nossa headquarters temporária. Agora, os cultistas mais perigosos estão aqui. Os que ocupam o Grey Garrison. O Grey Garrison. Até recentemente, ela serviu como barraca para os crusaders. Qual é o alvo nessa batalha? Quando os demônios atacaram a cidade, o seu objetivo principal foi a guarda. Eu acredito que eu não tenho que explicar para vocês o que é a guarda e o que é importante para os crusaders. Nós devemos retorná-lo a qualquer custo. Ou o caos de Canabras será o começo do fim das crusades. E com eles, o resto do mundo. Eu vejo que você teve uma jornada difícil para a surpresa. Você precisa de restar. Mas tem muito que se rodar nessa batalha. Eu não tenho direito de te comandar, mas eu estou pedindo para nos ajudar. Isso é Lem? Espera aí. Por que é tão importante? Sim. A guarda é um herói de Iomadei. Criado personalmente por seu herald, um poderoso anjo, e um general das armadas celestias. A guarda é guarda mantém o mundo do que se expande. Eles estão no meio da fronte do território controlado pelos demônios, criando uma barriera para manter-los dentro. O abelisco Canabras foi o primeiro a ser colocado. É a chave para toda a barriera. Nós não podemos deixar isso nas mãos desses monstros do abelisco. Certo. Muitas pessoas em Canabras pensam que os filhos dos primeiros cruzadores são simplesmente uma legenda. Outras pessoas dizem que o dia que você surge na surpresa heraldiza o começo do final do mundo. Eu não sou superstiçosa, mas a situação é apocalíptica, certo? Ter uma legenda vivante no nosso lado não pode nos ajudar. Vamos, uma legenda vivante? Uma folclina de folclina, talvez? Tá aqui a prova viva, ó. Pronto. Pera aí. Isso é o espírito. Você, pegue a Navia para trás. O resto de vocês comigo. Olha lá, olha lá. Aí, legal. Vai me pagar, né, cara? Bora. Bem, agora vamos ajudar. Tá aí, galera. Mais uma etapa concluída. Vou encerrar o vídeo, então. Muito obrigado. Quem assistiu, deixa um gostei. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto